Foram dias de trabalho, planejando, revendo detalhes para que ocorresse tudo bem. E chegou o grande dia, dia 20 de agosto de 2019, o dia de comemorar os 25 anos de casa. Lenário lotado, conselheiros, procuradores e demais convidados. As primeiras palavras sobre a festa foram do senhor Arthur Moura, representando os servidores, e do presidente do TCE, conselheiro Cristóvão Messias. A linha do tempo, de 25 anos, foi apresentada por Ana Cláudia Soares, Ericleia Vieira, Marlene Silveira, Lucineide Celestino e Silvana Carneiro. Morávamos celebrando as pessoas, a amizade, e como todos os dias nas nossas vidas, celebrando memórias. Celebramos porque somos graças a Deus pela vida. Porque temos um emprego, por ter salário, por ter saúde. Para fechar as apresentações, Edneide Gonçalves recitou uma poesia de sua própria autoria. A tenta convocação, com a documentação na mão, tudo tinha acabunhado. Fomos recepcionados. Se dirija ao RH, pois é lá, contas. O Tribunal de Contas homenageou os servidores exibindo um vídeo, que foi produzido especialmente para a ocasião, e fez a entrega de certificados de agradecimento. E aí, foi difícil segurar a emoção. Cada um foi conduzido até o centro do plenário ao som da sua própria música para receber a homenagem. O presidente e o conselheiro Cristóvão Messias afirmou que a homenagem é um justo reconhecimento a quem dedicou parte de sua vida a este tribunal.